Nossa, ok Aí, Sara, agora prepara pra crescer Que você vai crescer demais, garotinha Demais, demais, demais Vamos lá Fala, moleques e bonecas Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo Pro canal o episódio número 22 Da nossa série de Genocraft Bom, pessoal No último episódio, eu mostrei pra vocês Lá embaixo, na nossa cidade subterrânea Alguns projetos Que eu estava em mente, né E hoje eu tenho uma baita evolução Pra mostrar pra vocês Que a gente fez lá embaixo, ficou bem legal E eu espero que vocês curtam, tudo bem Caso você não tenha visto o último episódio Vai ter um link na descrição pra vocês darem uma olhada E também a playlist aí Caso você tenha caído de paraquedas Aqui nesse vídeo E aí você clica nessa playlist E acompanha desde o começo Porque se você pegar agora Você não vai entender muita coisa, certo? E lembrando que hoje vamos ter mais Quatro vídeos Paraíso, lua, morfe, mod Tudo aqui! Sim, pessoal, tá muito insano o canal Ele é muito insano Eu tô gostando demais do movimento Caramba, tá muito massa Muito obrigado a todo mundo Que tá me proporcionando isso, beleza? Bom, o que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai crescer A dinossaurazinha que a gente viu nascer no último episódio Sim, a Sarah, galera Mas antes disso Eu vou mostrar pra vocês como ela está E também como a nossa cidade está Ela deu uma evoluída Não a dinossauora A cidade Então, vocês vão curtir pra caramba Porque a cidade é de vocês Vocês vão ter as casas de vocês Olha só! Sim! Essas casas são de quem? De cada um de vocês Vocês vão poder participar aí no canal A única coisa Eu não sei como que a gente vai fazer ainda, tá? Vai ser por desenho? Algumas casas vão Vocês vão me mandar desenhos Me marcando no Instagram lá Vocês sabem aí qual que é o meu Instagram Pedro Underline Afonso Tá na descrição Tá? Caso vocês queiram me seguir lá É importante que você me siga E me mande o desenho Me marcando Tá um desenho aí relacionado ao Dinocraft Sei lá, um dinossauro Ou sei lá Se você tem um dinossauro de brinquedo Você manda uma foto Alguma coisa assim, entendeu? Aí algumas dessas casas Vão ser Dadas aos Desen... Aos desenh... É desenhistas ou desenh... Desenhistas, né? Tá, os desenhistas E aí as outras casas Vocês inscritos vão poder comprar Sim, eu tô querendo fazer Que vocês comprem a casa Mas não com dinheiro de verdade Pelo amor de Deus Longe disso Mas com dinheiro virtual mesmo Tipo, a gente brinca A gente cria um dinheiro Ah, resenho de money Não sei Resenho de coin Aí você vai fazer como? Aí eu já não sei, entendeu? Não sei se... Deixem nos sugestões aí nos comentários Tipo, ah, se a gente der like no vídeo A gente ganha 10 moedas Aí a casa custa 100 Entendeu? Alguma coisa assim Não sei Tá Isso daí eu vou deixar na mão de vocês Vocês dão um jeito aí De pensar Em um jeito Pra vocês ganharem moedas Aqui Pra comprarem as casas No Dino Craft Aí quem for o mais esforçado Quem mais Se esforçar tal Pra ganhar as moedas Vai poder comprar a casa Aqui, cara E provavelmente Tipo, aqui é só o começo da cidade É claro A cidade vai muito mais pra lá A gente vai quebrar toda essa parede ainda Fazer muita coisa Tá Vamos Essa cidade vai ser monstruosa Por isso que eu falei pra vocês Pra gente ir com calma Vamos com calma Que eu sei o que eu tô fazendo Tá A gente vai bem devagar Mas a gente vai fazer algo extraordinário Nessa série de Dino Craft Beleza? Bom Vamos ter casas Essas aqui são as casas mais simples ainda Casas bem simples e tal Vocês podem ver que só tem uma crafting table E uma fornalha Provavelmente essas aqui vão ser baratinhas Entendeu? Vou colocar o preço delas no chão Na placa Com placas e tal Os nomes das pessoas aqui e tal E colocar a skin delas também aqui Né? Como eu faço no meu Marvel Mundo Só que lá É É É um plugin E aqui vai ser um mod Ok? Então meio que vai ser uma estátua Mas Tudo bem E aí eu Depois eu vou fazer casas gigantes Mansões Várias coisas Entendeu? Pra vocês poderem comprar também Eu só não sei como vocês vão ganhar esse dinheiro A gente precisa bolar isso ainda Né? Mas tudo bem Bom Vamos mostrar pra vocês como está A Sarah Primeiro eu preciso matar esse zumbi Eu não gosto de zumbis no meu terreno Ok? Vamos lá Vamos ver aqui como que está a Sarinha Olha a Sarinha aqui Ela cresceu já um pouquinho Ela cresceu um pouquinho Ela cresceu Só que eu estou sem meu livro Então Não tem como eu ver Eu vou pegar meu livro Aproveitar e já Fazer as Essências of Chicken E aí a gente faz O crescimento dela Neste episódio Ela nesse episódio Vai ficar bem grande Por isso que eu já deixei Várias fornalhas aqui Seis fornalhas Pra gente colocar em prática As Essências of Chicken Né? Essências of Chicken Precisa assar Algumas coisas Aqui ó A gente precisa disto Disto E a gente faz isso E coloca pra ferver Entendeu? Então a gente vai precisar De vários, vários baldes Eu vou usar aqui o ferro Ih, caramba Cadê o ferro? Eita Ah, eu lembra Que eu falei no último episódio Que eu também ia usar Pegar madeira Então eu peguei madeira Aqui antes de começar o vídeo Ahn E é isso, cara Agora a gente tem bastante madeira Deixa eu pegar outro balde aqui Outro balde aqui Deixa eu tomar esse leite Aê Se bem que Ah, eu preciso Droga Eu vou usar esse Não, não, não Eu vou tomar mesmo Eu ia deixar um balde aqui Pra Reestruturar o DNA, né Pra reestruturar o DNA Do Nautilus Mas eu não vou fazer isso não Eu vou usar todos os baldes Que eu tenho Pra fazer Essence of Chicken Bom, vamos lá Deixa eu ver onde Que tem mais ferro Aqui não Aqui será? Aqui exatamente E temos mais leite Aqui também Temos então já Três baldes Exato Três baldes A gente vai fazer mais três Aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ok A gente fez seis baldes E aí esses seis baldes A gente vai usar pra quê? Pra Fazer os negocinhos aqui Yeeey Beleza Agora a gente coloca Um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui E um último aqui Certo? Certo Agora a gente vai Tirar Um pouco de É, na verdade Eu vou colocar madeira Já que eu tenho bastante madeira Que eu peguei bastante A gente vai usar essa madeira Então Pra ferver Essas Essence of Chicken Ok Ok, então vamos lá Por um pouquinho de madeira Aqui Aí coloca um pouquinho De madeira Aqui Boa Aí coloca aqui Também Aqui E aqui Já tem, né? Beleza Ok Agora a gente vai fazer o quê? A gente pega Essas essências Essas sopas aqui E E transforma Em Essence of Chicken Como que a gente faz isso? A gente pega Envolta ela com Assim, desse jeito Ah não, é assim, né? Ah, precisa ser tudo Beleza Ok, fizemos já oito Essence of Chicken Vamos usar outro balde Já pra fazer Outra É Raw Chicken Soup A gente coloca aqui E Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Estamos fazendo Estamos fazendo bastante aí Aqui 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 E aqui Beleza Agora a gente Se desse pra reagrupar tudo Seria muito Muito mais fácil, né? Muito mais fácil Mas tudo bem Aqui Dezesseis A gente pega Mais uma aqui Beleza Temos Vinte e quatro Por enquanto Mas Como eu já sabia Que eu ia fazer isso no vídeo Eu já trouxe Mais coisas Então a gente tem Muito Glass Bottle Pra gastar, galera Excelente Yeeey Ok Temos Sessenta e quatro Glass Bottle Agora a gente vai Colocar aqui Boa Fizemos mais um Mais um aqui Vai dar pra fazer Sessenta e quatro Essence of Chicken Maravilha Mais um Ok E provavelmente Vai dar pra fazer Mais um também Aqui E É, não deu pra fazer Sessenta e quatro É, droga Na verdade Deu Hehehe Aê Agora sim Agora sim Tendo Sessenta e quatro Essence of Chicken Galera A gente vai conseguir Fazer A nossa Sara Crescer Bastante Mas eu vou precisar De maçã Ok Deixa eu pegar As maçãs aqui Eu lembro que eu tinha Cinquenta e poucas Maçãs Onde que eu tinha deixado Elas? Eu não sei Aqui Cinquenta e oito Ok Vamos lá pra baixo E agora vamos fazer A nossa querida Saura Crescer Sara Crescer pra caramba Tudo bem? Eu não lembro se era Saura ou Sara Eu tenho quase certeza Que era Sara Mas tudo bem Bom, vamos lá Vamos fazer ela Crescer muito E Nossa senhora Onde eu fui? Nossa Ok Aê Sara agora Prepara pra crescer Que você vai crescer Demais Garocinha Demais Demais Vamos lá Tira isso daqui Ah, não vou tirar o jetpack Não vai que eu morro Ok, vamos começar Nossa senhora Nossa, começou a crescer Vamos começar a dar comida pra ela Ok Eita Eita Ela já tá full Ai, eu não peguei o livro Tá, tudo bem Vamos dar bastante comida pra ela Ok Ok Nossa senhora Nossa senhora Ela tá ficando grande Ela tá ficando bem grande Galera Ok Vamos lá mais um pouco Temos trinta ainda pra usar Nossa 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 Mano Usamos tudo na Sara Caraca Velho Agora sim Olha o tamanho que ela tá Agora ela não é mais um bebê triceratops Ela é um triceratops Já Agora eu só vou pegar o livro Pra gente Pra gente ver Quanto que ela tá De dias Né Se ela tá muito velha Se ela tá nova Se ela tá Sei lá Mais ou menos Opa Aqui Instruction manual Não, não é esse daqui Não, que eu quero Dinopédia Ih, caramba Cadê meu dinopédia? Aqui Ok Vamos lá A gente aproveita e vê Como estão os outros Dinossauros Que a gente nem viu Eles nesse episódio Ok Vamos lá Devagarzinho Devagarzinho A gente vai chegando no lugar Devagarzinho Devagarzinho A gente chega onde a gente quer Ok Vamos lá Vamos ver quantos dias A Sara já ganhou Só nesse episódio Ela tava com dois Né Vamos ver quantos que ela tá Agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ih, 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 ih Onze Caramba Caramba Sara Você ficou grande Você adiantou Nove dias Aqui, cara Nove dias Ok Vamos ver como que tá agora O nosso amigo Nosso amigo Espinossauros Ele não tá Ficando mais velho Estranho isso, né Estranho Ele não tá Ele tá com 20 dias já É mesmo Ele já tá Já tá bem grande Já tá bem grande Agora vamos ver o nosso Brachiosauros Já vamos dar comida pra ele Porque ele ainda tá sofrendo Daquela Daquela perda de vida Que ele teve Aê, ok Se bem que é bem difícil Ele comer, né, cara Não sei porque Ele não come muito Caramba Pelo menos tá na metade Ele tá com o mesmo tanto Eita Ele tá com o mesmo tanto De dias Que os espinossauros Praticamente Ok Beleza Agora a gente vai Matar esses slimes Aqui Aê, maravilha Morram os seus filhos De uma mãe Morram, tá Vocês Eu odeio vocês Eu não gosto De vocês Eita Eita, caramba Eu ferrei aqui um negócio Comei, comei, comei Vem, vem, vem Ok Aqui Boa Aê, eu consegui Ah, não Vocês não vão ficar Na minha frente, né Sério que vocês vão Ficar atrapalhando Puts, grila Cara, vocês são muito chatos Slimes Eu, eu acho que Esse é o meu trauma, cara Esse é o maior trauma Nessa série Slimes Com certeza É o meu maior trauma Ok, fiquem presos aí E vamos ver como tá o Peter Galera Vamos ver como tá o Peter Aqui Nossa, olha o tamanho Desse brachiosauros Cara, o nosso pernudo Tá bem grande Vamos lá Vamos ver aqui Como tá o Peter É, Peter Tranquilo, cara Você tá com quanto? Nove dias É, você ainda tá novinho, né Você ainda tá novinho Nossa, olha o Peter Batendo Olha o Peter Batendo Nossa Ai Caramba Vai, Peter Bola, Peter Caraca O Peter é muito monstro, cara Maravilha, galera Maravilha No próximo episódio, então A gente já vai colocar Numa outra jaula Um outro dinossauro Que eu tô achando Que vai ser Um dinossauro estranho Um Galiminus Ou um Pafafafá Ou um Estegossauro Sei lá Mas antes disso A gente precisa Tentar Tentar Pegar o nosso T-Rex, né galera Então vamos colocar aqui Os nossos onze biofósseis Que a gente tem Pra tentar vir Um Tiranossauro Rex Quem sabe Se a gente vai ter sorte, né Né Vale tentar Vale tentar Bom, vamos lá Onze Oh, calma Ah, outro Nautilus Pelo amor de Deus, cara Nautilus é muito ruim Ah, eu vi um negócio Bem legal Eu não sei se Se vai ter algum bicho Aqui pra eu matar Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ali é um porco Vamos usar essa espada Num porco Vocês vão ver Que tem uma probabilidade De vir um dano Bem legal Que cai um raio E aí pega fogo E tal É mó da hora Oh, oh Oh, vocês viram? Vocês viram por que Aconteceu isso? Porque caiu o raio Ele virou um zombie pigman Da hora pra caramba Deixa eu ver Se esse aqui também vira Vamos ver Ok Ih Oh, ele vira, cara E ele é amigo meu Então esse é o objetivo Da... Ah, que legal Então se eu usar Essa espada aqui No porco Também vai virar um zombie pigman Meu amigo Olha aqui Oh, que massa Velho Da hora demais Descobri Uma coisa bem da hora Mesmo Como transformar porcos Em zombie pigmans Zombie pigmans Amigos meus Aliás, né Maravilha A gente pode fazer até um lugar Pra eles aqui Na minha casa Da hora Vamos ver como que tá aqui O andamento dos analyzer É só bone meal mesmo Galera Ah, eu acho que eu não vou ter muita sorte De 20 rex não Que droga É uma pena É uma pena Mas tudo bem, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Deixa o like O favorito E se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me siga lá no Twitter Resenha de Antelani Vou deixar a tela aí na descrição E nos vemos no próximo vídeo, galera Amanhã às 6 horas Novamente aqui Valeu Falou E Tchau